Música Na série Eu Discuto entrevistamos até agora os vereadores novatos, ou seja, aqueles que não tem mandato atualmente, mas assumem uma cadeira aqui na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2017. Agora, uma nova etapa se inicia. Nessa fase, entrevistaremos os vereadores reeleitos. E o primeiro será Serginho do Posto, do PSDB, que foi reeleito com 11.272 votos, o vereador mais votado da próxima legislatura. Vereador, como é que o senhor avalia a campanha e a que o senhor atribui essa votação expressiva? São dois momentos. Nós estamos saindo de uma eleição pós-crise. É a maior crise que nós tivemos neste país após a nova democracia. Nós tivemos essa grande crise política. Uma eleição com um tempo menor, uma eleição que eu acredito que podemos evoluir mais nas leis eleitorais. Nós precisamos atualizar mais e fazer com que esse momento de eleições, ele seja um momento de apresentação das pessoas que irão representar de fato a população. Eu acredito que essa eleição com um tempo de 45 dias foi um curto espaço de tempo para debater uma cidade como a Curitiba. Porém, as novas regras também fizeram com que tivéssemos uma economia em campanhas eleitorais, com gastos imateriais. E pelo tempo ser de praticamente 50% do tempo anterior, isso também, as campanhas ficaram mais baratas. Acredito que um momento importante. Foi a primeira eleição nesses moldes. Acredito que estamos caminhando para uma nova etapa de se fazer política. Mas o senhor acredita que o trabalho nos bairros seja preponderante para ter essa votação expressiva? Ou seja, aquela votação de segmento, aliás, não ser de segmento, mas de bairro? Felipe, eu tenho uma votação muito concentrada, como este é o meu quarto mandato, que eu estou caminhando para o quarto mandato. Acredito que sim, esse modelo de se desenvolver um trabalho regionalizado, a gente se fortifica numa eleição. Que o trabalho acaba aparecendo, o dia a dia, junto com a comunidade, acaba se destacando. Isso é um ponto fundamental. Mas tive 30% de votação fora da minha área eleitoral, digamos assim. Uma área que eu represento maior que o bairro Cajuru. Acredito que o trabalho consolida dia a dia e as pessoas acabam observando mais. Por isso eu defendo o modelo que seja de voto distrital. Nós temos que caminhar para o voto distrital. Nós temos 75 bairros em Curitiba, 38 vereadores. Seria a média de dois bairros por vereador. Eu acredito que isso poderíamos já começar a pensar numa reforma política no voto distrital. E o senhor acha que isso facilita também o acesso à população para o órgão público? Ou para a população ao órgão público? Perfeitamente. Essa ponte em que o cidadão nos procura no bairro para trazer as suas demandas facilita e se torna uma ponte de acesso. Eu acredito que é uma forma de, pelo fato de eu atender no bairro duas vezes por semana em meu escritório, isso também facilita muito o contato com a população. Uma autocrítica. Como é que o senhor avalia o seu atual mandato? O mandato foi um ano, uma gestão ou um mandato diferente, porque nós tivemos novas mudanças também no parlamento. Novas regras no parlamento. Eu fui, esse período, estive na segunda e agora na terceira secretaria. Para mim, isso fez com que eu ficasse mais atendendo também as questões administrativas da Câmara. Isso faz com que nós ficamos na mesa em apoio à presidência, apoiando o dia a dia da Câmara. Mas avalio como positivo. Acredito que a Câmara evoluiu. E também isso reflete no meu mandato. O senhor se arrepende ou faria algo diferente do que fez até agora? Eu acho que o mandato do parlamentar, dia a dia, a gente aprimora e evolui. Eu acredito que nós precisamos aprimorar. Um dos desafios nossos, agora no próximo mandato, é que nós tenhamos frequentemente uma reunião em um grupo, que eu possa discutir o meu mandato em um grupo e os projetos que discutimos na Câmara. Então, nós teremos, estamos organizando uma base de discussão no bairro. Então, nós queremos fazer um debate com um grupo de pessoas, acredito que a gente chegue no número de 40 pessoas, que nós podemos ter o dia a dia ali no debate com várias pessoas de vários segmentos, e vários segmentos, onde a gente vai convidar o comerciante, o professor, vamos convidar o presidente da associação, o morador, para que ele possa, de fato, estar discutindo também o nosso mandato. Esse será um desafio para o próximo mandato. Espero que dê certo. Aumentar a participação popular. Perfeitamente. No meu mandato, para que a gente tenha os projetos discutidos primeiro na base, para depois começarmos a discutir também aqui na Câmara. E algum projeto já em mente para 2017? Nós estamos assim. Alguns projetos nós vamos reavaliar e reapresentá-los, que não foi possível a discussão nesse mandato. Nós temos um projeto que eu acredito que ser muito importante, que é um projeto de iniciativa do Executivo, porém a gente tem feito uma provocação, que é a oportunidade das pessoas que têm seus filhos, que não estão nas creches dos municípios, nos centros municipais de ensino infantil, é para que essas escolas particulares, ou as creches particulares, pudessem obter um desconto de ISS e pudessem, numa margem de 5% a 10%, nós queríamos que eles ofertassem essas vagas. Isso absorveria a demanda que hoje, em torno de 12 mil crianças fora das creches. Esse é um projeto que a gente apresentou, estamos discutindo e não evoluímos. E outros projetos também. Então, acredito que nós aprimoraremos essas discussões e apresentando novos projetos também. O senhor mencionou que esteve à frente da administração da Casa, ou pelo menos apoiando a presidência, uma vez que nessa legislatura ocupou a terceira e a segunda, aliás, primeiro a segunda e depois a terceira secretarias. O que a Câmara precisa mudar, ou pelo menos ser diferente daqui para frente? Eu acredito que a Câmara evoluiu. Nessa gestão, nós tivemos muitas evoluções que no dia a dia a população acaba percebendo. Nós temos hoje todas as votações da Câmara, elas não são votações que as pessoas não tenham conhecimento de como o seu vereador, o vereador que foi eleito pela população, vota. Então, a transparência na votação foi um passo muito grande para a Câmara. Nossas informações em que o cidadão busca aqui na Câmara, ela tem um prazo de 72 horas para ter a sua resposta em qualquer pergunta que tenha acesso. A população tem acesso pelas redes sociais da Câmara, e aí eu gostaria de destacar o trabalho da imprensa da Câmara, que também divulga todas as ações do nosso legislativo. Nós tivemos algumas medidas administrativas internas que também foram tomadas, que acredito que é para o bom andamento da Câmara. Então, eu acredito que a Câmara evoluiu. E essa foi a nossa contribuição no coletivo para que essas normas e regras pudessem estar aplicadas. Eu acredito que o passo daqui para frente é evoluir. Temos que ter leis que não sejam punitivas, leis modernas. Precisamos revisar algumas legislações. Precisamos discutir o dia a dia da cidade, como é o caso desta questão Uber e táxi. Como que esse sistema estará sendo aplicado em Curitiba? E como que essas regras passam pela Câmara Municipal através de leis? Então, eu acredito que é a evolução da Câmara. Eu acho que modernizar o sistema, avançar na questão da legislação e aplicar a regra no dia a dia da cidade. E uma preocupação muito grande com os cidadãos, que são as demandas da população. Nós temos que estar ouvindo a população, o dia a dia, e sermos sensíveis a essas demandas. Serginho do Posto, obrigado pela entrevista. O vereador reeleito com a votação mais expressiva, 11.272 votos. E a série Eu Discuto continua entrevistando os vereadores reeleitos. Amanhã, teremos uma entrevista especial com a vereadora mais idosa do Brasil. Dona Lourdes, do PSB, completou na semana passada 89 anos. Você acompanha todas essas entrevistas em nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.